Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Esse afastamento é definitivo ou haverá reconciliação? Esse afastamento é definitivo ou haverá reconciliação? Pensa na pessoa que você gosta, traz energia dessa pessoa pra cá, tá? Pessoal, e vamos saber se esse afastamento é definitivo ou haverá reconciliação. Opção 1, nosso querido pai algum. Opção 2, pai Xangô. Lembrando, opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado. Opção 3, Santo Antônio. E opção 4, minha mãe Ansan, pra quem nunca teve nada, tá? Opção 1 e 2, pra quem já teve. 3 e 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Se esse afastamento foi definitivo ou haverá reconciliação? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, nosso querido pai algum. Se esse afastamento foi definitivo ou haverá reconciliação. Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente, ok? Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Simples assim. Vamos ver se haverá reconciliação aqui, gente. Esse afastamento foi definitivo? Vamos ver aqui. A opção número 1, do nosso querido pai algum. Haverá reconciliação? E recadinho do universo pra vocês aqui também. Do número 1, da opção do meu querido pai algum. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Somos do canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Conselho do universo. Bom, já foi feito os montinhos. Vamos ver a opção número 1, do pai algum, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se esse afastamento foi definitivo. Vamos ver se foi definitivo. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, se esse afastamento foi definitivo. Olha, pessoal, eu vejo aqui que esse afastamento não foi definitivo. Por quê? Porque existe amor ainda. Essa pessoa ainda vai se comunicar com você, tá? Eu vejo ela fazendo uma movimentação, porque tem muitos sentimentos por você ainda, tá? Eu vejo essa pessoa aqui do montinho número 1, do querido pai algum, trazendo uma notícia importante. Essa pessoa é encantada com você, gente. Essa pessoa te acha uma pessoa sedutora. E aqui eu posso afirmar, pela vibração que saiu aqui, que vocês ainda vão viver um momento muito apaixonado juntos. Eu vejo essa pessoa querendo ter uma leveza maior com você. Eu vejo essa pessoa querendo vibrar uma energia de alegria, uma energia de esperança, pra poder voltar pra sua vida. Então hoje ela pensa em você, sim, com uma energia de amor, com uma energia de desejo. Essa pessoa tem muita paixão por você ainda. E vejo ela querendo uma reconciliação, tá, gente? Essa pessoa te deseja muito, você é uma pessoa que encanta muito essa pessoa. E pra muitos aqui vai haver um recomeço, vai haver uma reconciliação. Porque essa pessoa quer uma nova etapa na vida de vocês. Ela tem sentimentos, sim, por você. São verdadeiros esses sentimentos. O envolvimento de vocês já é um envolvimento grande, tá? Ainda pode ter uma possibilidade ainda de realização de um sonho. Muitas pessoas aqui que escolheram a opção número 1 desejaria engravidar dessa pessoa ou ter uma família com essa pessoa. Uma pessoa que já tem filho tem alguma coisa relacionada a uma família, uma gravidez ou uma criança. Não é pra todo mundo. Porque a energia aqui é uma energia pra várias pessoas. Mas muitas pessoas aqui vão ter uma reconciliação com essa pessoa. Eu tô até falando antes, tá, gente? Não foi definitivo esse afastamento. Vocês têm uma ligação aqui de destino. O destino vai botar vocês na frente de novo, um do outro, tá? Pode esperar. Eu vejo uma movimentação de sorte na vida de vocês referente a essa pessoa. Então, pro número 1 aqui, opção do Pai Ogum, esse afastamento não foi definitivo. Haverá reconciliação? Vamos ver aqui. Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Bom, quando eu perguntei na linha de baixo se haverá reconciliação. Saiu a carta da novidade, a carta da notícia. Saiu a carta da coruja. Eu amo coruja. Olha a minha corujinha aí. Essa pessoa, gente, não perdeu a esperança. Ela vai se dedicar pra reconquistar você. Pra poder superar qualquer obstáculo. Pra poder voltar pra sua vida. Eu tô rindo do que eu falei da coruja, gente. Essa pessoa estuda a possibilidade desse relacionamento voltar ainda. Ela tem esperança. Tem muito amor por você. Ela quer essa reconciliação. Porque é uma pessoa que tem muita paixão por você. Muito desejo. Eu vejo aqui, gente, Essa pessoa com uma visão totalmente diferente. Sabendo que ela tem que mudar sim pra poder te agradar. Pra vocês poderem ter um elo ainda maior. E essa pessoa vai te procurar também Para essa reconciliação. Então aqui, pro montinho do meu pai algum, É uma reconciliação que vai haver aqui sim. Esse afastamento não foi definitivo, tá? Pra vocês que escolheram o montinho do meu pai algum. Vamos ver qual é o recado do universo pra vocês aqui sobre essa situação. Presta atenção aqui, ó. Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Pode ser que esteja demorando pra essa pessoa voltar pra sua vida, sim. Mas a espiritualidade está trabalhando Para corrigir essa pessoa, pra ela vir melhor pra você. Para que vocês possam dar sequência no que foi planejado na vida de vocês, tá bom? Esse recado do universo é pra você. E de novo, sai a criança aqui. Sua vida amorosa pode estar sendo afetada por energia da criança. Ou seja, quando fala em afetar, gente, pode ser uma criança, a energia de uma criança que vai unir vocês novamente. Pode ser o desejo de ter uma família que vai unir vocês. Ou pode ser também a energia de Cosme e Damião, das crianças. A energia do bem, a energia da alegria, a energia da verdade, Que vai fazer você se unificar com esse ser humano novamente. Muito boa a tiragem do meu pai Ogum. Ogumê, meu pai, salve a sua força. Mas se por aventura não combinou com a sua realidade, Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, Em especialidade na área amorosa, ok? Somos do canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção para os inscritos do canal, Aonde eu respondo 5 perguntas, Por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Jogamos Búzios, Tarô ou Baralho Cigano, tá pessoal? Exatamente isso. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Quero agradecer os likes, todo mundo que está ativando o sininho, Está se inscrevendo no canal. Deixa no comentário aí o país que você está falando, A cidade, o estado. Vocês são muito importantes no nosso canal. Bom, opção número 2 é do nosso querido pai Xangô, tá? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, Opção número 2 é do pai Xangô. Esse afastamento foi definitivo ou haverá uma reconciliação? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? O resto, deixa que eu faço aqui. Mentaliza a pessoa. Vamos para a opção número 2, a opção do meu querido pai Xangô. Justiça, pai Xangô, no caminho de quem for merecedor. Pai Xangô. Somos do canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Esse afastamento foi definitivo? Pai Xangô trazendo aqui para você a opção número 2. Se foi definitivo esse afastamento? E se haverá reconciliação? Recadinho do universo para você, ó. Que escolheu a opção número 2. A opção de pai Xangô. Vamos ver. Opções na mesa. Joga sua vibração para cá e vamos saber a opção número 2 de pai Xangô. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo. Saiu a carta da Gácea, pessoal. Aqui eu já posso falar para você que não é definitivo. Vai haver uma mudança nessa situação aí. Eu vejo novidades chegando, tá? Eu vejo que você vai ter uma oportunidade ainda de conversar com essa pessoa para vocês terem um começo criativo novamente. Essa pessoa pode ter agido com uma certa imaturidade, mas eu vejo ela querendo renovar. E essa pessoa está cheia de esperança de poder se acertar com você. Por quê? Essa pessoa tem desejo por você. É uma pessoa que vibra desejo, vibra paixão. Ela quer trazer uma notícia para você aonde vocês possam ter um encontro, possam sentar para conversar. Ela quer uma oportunidade, tá bom? Com você novamente. Para vocês poderem conversar. Eu vejo aqui essa pessoa querendo ter um encontro com você para poder dar início a esse planejamento de vocês acertarem as coisas. E essa pessoa está passando por cima de todos os orgulhos dela, que é uma pessoa orgulhosa, para poder se reaproximar de você. Por quê? Essa pessoa entende que sem você a vida não está tendo sentido, tá bom? E ela está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Então, esse afastamento aqui da opção número 2 de Pai Xangô também não é definitivo. Vamos ver se haverá uma reconciliação? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal? Bom, para você aqui que escolheu a opção número 2 do nosso querido Pai Xangô, se haverá uma reconciliação. Pessoal, essa pessoa pensa demais nessa reconciliação. É o que ela mais deseja no momento. Porque ela entende que você representa a estabilidade na vida dela. E ela quer uma nova chance para esse amor, tá? Eu vejo essa pessoa aqui querendo um compromisso com você sério, querendo ter êxito. O compromisso que você quiser com essa pessoa, ela vai querer. Contanto que ela tem essa reconciliação, para ela o que vier lucro, porque ela tem muito desejo. Ela deseja, assim, te mandar uma mensagem. Ela se prende para não mandar essa mensagem. Porque não sabe qual será a sua reação. Mas eu vejo que ela não vai conseguir segurar isso por muito tempo, tá, gente? Essa pessoa te deseja, ela planeja já vir na sua direção para poder fazer esse pedido, para tentar acertar as coisas entre vocês. Ela vai agir com uma certa imaturidade. Ela vai se jogar, gente. Ela vai se jogar, porque ela não consegue ficar longe de você. Veja essa pessoa ofertando para você, gente. Ofertando para você uma comunicação que vai te deixar muito feliz. Ela vai vir falando o que ela sente, o que ela deseja, o que ela quer, para poder ter uma aliança com você novamente. Uma aliança com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa tem muito fogo por você, tá? Pensa demais em você. E ela deseja assumir esse compromisso contigo novamente, tá, gente? Então, aqui, essa pessoa, esse afastamento, não foi definitivo, e essa pessoa, sim, vai querer uma reconciliação com você. Canal Enigma do Oriente. Qual o recado do Universo para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido pai Xangô? Recadinho do Universo para você. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Então, faça isso. Bom, o recado do Universo é essa situação exige que você tenha fé, exige que você tenha confiança em você, na espiritualidade, porque tem tudo para vocês ficarem juntos, tá bom? E aqui, o Universo ainda alerta que os vícios podem estar afetando a sua vida romântica. O que quer dizer os vícios, gente? Aquela maniazinha que você tem, de repente, de achar que você está totalmente certa, ou, de repente, de achar que não tem mais jeito, já era. Aquela negatividade, né, pessoal? Então, portanto, aqui pede que você tenha fé, que você acredite na sua espiritualidade, seja no que você quiser acreditar. Mas o Universo pede que você acredite que essa relação, esse afastamento não terminou, tá bom, gente? Não foi definitivo e haverá reconciliação. Só vai depender de você. Gente, mas se pura aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Jogamos tarô, buzos e baralho cigano, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Fala pra mim de onde você está falando. Fala se você está gostando do canal. Opção três, gente, a opção do nosso querido Santo Antônio, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se esse afastamento foi definitivo ou haverá reconciliação. Afastamento, gente, é uma amizade que você se afasta dela, ela se afastou de você, amizade nova ou velha, ou aquela pessoinha que você está conhecendo, tá bom? Gente, segue a gente lá no nosso canal, no nosso Instagram, tarôenigma do oriente. Várias novidades lá também, tá, gente? Tarôenigma do oriente. Opção três, a opção do nosso querido Santo Antônio. Vamos ver, gente. Santo Antônio aqui representa os Exus, tá? Pra quem não sabe. Vamos ver energia. se essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo ou haverá uma reconciliação. Salve Santo Antônio. Vamos ver? Se haverá reconciliação. E o Recadinho do Universo. Tem que ter o Recadinho do Universo, né, pessoal? Gosta tanto do Recadinho do Universo. Completo o jogo, né, pessoal? Vamos ver o Recadinho do Universo. Bom, pra você que escolheu a opção três, a opção de Santo Antônio, se esse afastamento foi definitivo, vamos ver se foi definitivo ou se haverá reconciliação. Nossa Senhora. Aqui acho que até vocês já viram que tem. Somos do canal Língua do Oriente, a opção três, a opção de Santo Antônio. Se essa opção aqui, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo ou uma amizade nova, uma amizade antiga. Gente, vocês estão afastados, houve um bloqueio aí, houve briga, confusão, alguém se intrometeu pra afastar vocês aí. Mas foi definitivo? Não, gente. Essa pessoa está cheia de saudade de você. Essa pessoa espera ter notícias suas, tá? A pessoa tem muito apego a você já. Ela não vai aguentar, vai te mandar uma mensagem, ela já planeja isso, se comunicar com você, através de rede social, através de um amigo em comum. Essa pessoa vai se reaproximar. E essa pessoa não perdeu a esperança, vai se dedicar a tudo pra superar os obstáculos, pra se reaproximar de você, porque essa pessoa já tem algum tipo de sentimento por você, tá? É, já falei até mais, tá bom? Aqui não foi definitivo esse afastamento. Haverá reconciliação? A carta da casa, que fala de segurança, estabilidade, tá, gente? Essa pessoa aqui vai se reaproximar de você sim, gente. Pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Já está nutrindo amor, tá, pessoal? Por você. Isso mesmo. Essa amizade antiga, essa amizade nova aí, está se nutrindo amor por você já. É uma pessoa que já está tendo sentimento por você, por isso que ela vai sim se reconciliar com você, e vocês viverão momentos apaixonados juntos, gente. Aliança. Total possibilidade de você e essa pessoa terem uma história juntos. Essa pessoa vai se encontrar com você para conversar, e daí vai começar a fluir energia desse amor entre vocês aí. Essa amizade vai ter amor. Não tem nem muito o que ler aqui, que saiu muito positivo. Recado do universo para você. Amor verdadeiro. Este romance pode ser de uma vida. Essa amizade pode virar um romance sério. Questões financeiras estão atrapalhando sua vida amorosa. De repente, você não está se permitindo isso, no momento, porque você deve estar atrás de emprego, deve estar estudando muito para ter um equilíbrio financeiro, você não está observando direitinho. Mas eu vejo aqui, esse é cara para você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa está no seu caminho, vai haver uma reconciliação, vocês não... Esse afastamento não foi definitivo. Se permita, foque no seu financeiro, no seu trabalho, porém, foque também nessa energia do amor que vai valer a pena para você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Somos do Enigma do Oriente, canal da Coruja, pessoal. Jogamos Búzio, Estarô e Baralho Cigando. Baralho Cigando. E também temos uma promoção para os inscritos do canal, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Simples assim. Quero agradecer a todo mundo que tá deixando o like, todo mundo que tá se inscrevendo no canal, todo mundo que tá ativando o sininho. Quero mandar alô pra Caxias do Sul, Espanha, Portugal, Alemanha, quero mandar alô pro Rio de Janeiro, minha cidade, né? São Paulo, Recife, Manaus, Salvador, o pessoal de Salvador tá em peso aqui, os baianos, salve a Bahia. e o pessoal de Curitiba também, gratidão, Minas Gerais, todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Opção número 4, epa, eu e a minha mãe Yansã, gente. Deusa Yansã, Deusa do Rai, do Trovão, minha mãe Yansã vai estar na opção número 4 e vamos ver aqui se essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo ou se haverá uma reconciliação entre vocês. Se foi definitivo e se haverá uma reconciliação, salve o meu povo cigano querido, o povo da boa-fé. Op-tshaw-ri-oh. Salve o meu povo cigano. Senti a vibração do povo cigano agora aqui, hein, gente? Salve o meu ciganinho querido. Meu cigano se chama Iago, tá, gente? Cigano da cura. Bom, vamos ver aqui se esse afastamento, pra quem escolheu a opção número 4 da nossa mãe Yansã, se esse afastamento foi definitivo. Estão gostando do canal, pessoal? Deixe o seu like aí, ative o sininho. Será que esse afastamento aqui foi definitivo? pra você que nunca teve nada com essa pessoa aqui, tá, gente? É alguém novo que você está conhecendo, alguém do passado. Bom, pra você que escolheu a opção número 4 aqui, a opção da querida Santa Sara, Santa Bárbara, vamos ver aqui se esse afastamento foi definitivo? Bom, pessoal, essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa que ela tá muito desgastada da situação aí. eu vejo uma energia muito baixa, eu vejo que houve uma traição, houve ofensa, houve briga. Isso trouxe muita confusão na mente dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensa em você, pensa em tudo que aconteceu, pensa no mal-entendido aí que houve, tá? Mas essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de você, ainda tem um sentimento enraizado entre vocês aí, tá? Mas houve um mal-entendido, entendeu, entre vocês. mas existe sentimento. Aqui pede pra você esperar um pouco o tempo dessa pessoa, tá? Haverá reconciliação? Bom, no momento não vai ter reconciliação, tá, gente? Porque a energia aqui é uma energia muito pesada ainda, uma energia de briga, de confusão. Mas eu vejo que aqui pede pra você esperar, vocês vão ter oportunidade de se encontrar com essa pessoa pra poder esclarecer as coisas, tá? Eu vejo aqui uma energia de um recomeço futuramente pra vocês renovarem a energia, vai ter oportunidade, sim, de vocês terem uma reconciliação. Não é no momento. O momento pede pra você deixar as coisas fluírem, tá? Essa pessoa precisa, sim, entender o que aconteceu, tá? Pode ser uma amizade nova, uma amizade antiga, mas precisa tirar esse mal-entendido para que vocês possam, sim, resolver essa questão. De repente, essa pessoa começou a gostar de você, sentiu alguma coisa, ouve alguma coisa, bateu uma energia de arrependimento, ou ela não aceitou o que aconteceu depois, mas eu vejo que essa pessoa volta com você, sim, porque tem sentimentos por você, aonde vocês vão montar uma estrutura pra poder passar essa má fase. Haverá reconciliação, sim, porém não é agora, tá? Qual o recado do universo pra vocês? Dê uma chance ao seu relacionamento, trabalhe em sua parceria. Perdoar é aprender. Entendeu o que eu falei? Tem alguma coisa aqui entre vocês que tem que ser perdoado para poder ter essa reconciliação, porém não é agora. As coisas têm que estrearem mais um pouco. Conforme você libera e cura o passado, as coisas boas acontecem no futuro. Então, o que eu estou dizendo pra você? Esse afastamento não é definitivo, porém a reconciliação demora um pouquinho, sim, porque tem que haver um perdão entre vocês aí, para que possa ser sanada essa dificuldade de vocês, tá bom? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Gratidão.